De todos os nossos sentidos, a visão talvez seja o mais importante e por isso deveria ser aquele a receber mais cuidados com exames e consultas periódicos. Esse comportamento pode ajudar a evitar problemas como o glaucoma, que em nosso município tem um atendimento especial e gratuito para quem enfrenta esse problema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre 1 e 2% da população mundial tem glaucoma. Dados extraoficiais indicam a existência de 895 mil portadores no Brasil. Uma doença progressiva e silenciosa, que ocasiona uma lesão no nervo óptico e pode chegar à cegueira. O glaucoma é uma lesão no nervo óptico, que é o nervo que a gente tem lá, que a gente chama de fundo de olho, e é esse nervo que faz a gente enxergar. O glaucoma é uma lesão nesse nervo. A principal causa que gera essa lesão é o aumento da pressão ocular, mas existe também o glaucoma de pressão normal. Então nem sempre o paciente que tem glaucoma vai ter a pressão alta nos olhos. O glaucoma só é diagnosticado por exames. O glaucoma não tem sintoma na fase inicial, daí a importância do exame, do exame clínico principalmente. O paciente não sente nada, por isso ela é mais silenciosa e mais perigosa. Então a gente só consegue detectar na fase inicial fazendo o exame. Em Varginha, eles são feitos pela Rede Municipal de Saúde, sempre às terças e quintas-feiras. O mais comum deles é o chamado fundo de olho. Esse programa é voltado especificamente para a pesquisa do glaucoma em nossa população. As pessoas, pode ser crianças, adultos ou até idosos, têm passado pelas consultas, 70 consultas por dia, e quando detectado através do exame de fundo do olho, passa a receber o tratamento do Ministério da Saúde, continuamente, gratuitamente, e nós estamos investindo nesse programa como uma saída para muitos casos de pacientes com glaucoma que residem em Varginha, inclusive crianças também. A doença não tem cura e é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. É controlada pela utilização de colírios e até por cirurgia, que também são oferecidos de graça pela rede municipal. Atualmente, não tem uma cura para a doença. A gente faz um controle. O controle é feito inicialmente com o uso de colírios para poder abaixar a pressão, deixar ela bem baixinha e a gente controlar a doença. Quando os colírios não fazem efeito, a gente sugere a cirurgia, que também não é uma cura, é só uma tentativa a mais de deixar a pressão do olho bem mais baixa. Mas cura não existe. A oftalmologista explica ainda que não há relação entre quem tem pressão arterial alta com glaucoma e destaca que as pessoas acima dos 40 anos têm que ter atenção redobrada com a doença. Os principais fatores de risco, idade avançada, quanto mais velho o paciente, maior a chance de aparecer o glaucoma. Aqui a gente atende pacientes acima de 40 anos para fazer a triagem. Pacientes da raça negra têm uma chance maior de desenvolver o glaucoma. E história familiar positiva, parente primeiro grau. Pai, mãe, irmãos, filhos que têm glaucoma, aumenta a chance da pessoa ter glaucoma. Ela fala ainda da importância de consultar todos os anos com o especialista para que a doença possa ser diagnosticada no início e, com isso, o paciente não perca a parte da visão. Então, aqui a gente vai fazer, vai medir a pressão do olho, fazer o exame de biomicroscopia, que a gente faz nesse aparelho aqui. Esse exame detecta se tem catarata ou não. E o exame de fundo de olho, para a gente examinar o nervo óptico, que é o nosso principal foco aí, para saber se tem glaucoma ou não. Outras informações sobre esse programa podem ser conferidas pelo telefone 36902260 ou na Policlínica Central, a Rua Santa Catarina, número 40, no centro da cidade. Obrigado.